Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Domando sua mente selvagem. Há duas maneiras de olhar para a mente, uma é vê-la como uma coisa, uma ferramenta, um objeto, a outra é vê-lo como um processo, um movimento de energia, tentar entender sua mente da primeira maneira, tenderá a reforçar seu senso de eu, mas tentar entender sua mente da segunda maneira tenderá a dissolver seu senso de eu. O problema de ver a mente como um objeto é que você pode começar a pensar que está errado, quebrado ou defeituoso se sua mente se comportar mal de certas maneiras. Você pode pensar que há algo errado com você porque não consegue evitar ficar com raiva, ou não consegue evitar ter pensamentos desagradáveis sobre outras pessoas, isso é lamentável porque leva a se culpar por problemas sobre os quais você tem pouco controle. Também leva a ver os problemas de saúde mental como falhas morais em vez de biológicas, o que reforça o estigma e faz com que as pessoas hesitem em procurar ajuda. Tentar ver sua mente como um processo ou movimento de energia, algo que flui através de você, tira todo esse ônus de você, uma vez que você comece a se tornar um observador da mente, você começará a ver que há muitos pensamentos estranhos, e até contraditórios que fluem pela mente. Pensamentos que vêm de seu condicionamento, da influência de outras pessoas, de sua criação e cultura. Veja, muitos dos pensamentos não são realmente você, treine sua própria mente aprendendo a ser um observador objetivo. Quando o pensamento surgir, apenas diga a si mesmo, ah, estou tendo esse pensamento de novo. Ok, então agora vou observá-lo. De onde veio? O que mais está acontecendo agora? Como o meu corpo está se sentindo? Como eu tenho esse pensamento? E quando você aprende a ser um observador imparcial da mente, você pode observar os pensamentos irem e virem sem se prender a eles, ou acreditar que eles são realmente você. Você pode observá-los como um estranho observaria alguém tendo pensamentos estranhos, o que lhe dá uma tremenda liberdade, de ser reativo ou condicionado em seu pensamento. Em vez de acreditar em tudo que sua mente diz, simplesmente observe e questione, quem está pensando esse pensamento? Esse pensamento é verdadeiro para mim? De onde veio esse pensamento? É tão simples quanto sentar à beira de um rio, e observar a água passar para se tornar um observador das correntes de pensamento que passam pela sua mente. Alternativamente, enquanto alguém se senta na floresta e observa os pássaros voando pelo céu, simplesmente sente-se e observe, sintonize em sua mente pensante e veja o que você encontra. Você pode se surpreender com a maneira como isso funciona. Quando você pensa em algo, você acredita automaticamente. Os pensamentos que passam pela sua mente se originam em sua consciência. Eles não são você, são simplesmente pensamentos, coisas que acontecem com você, então comece a perceber quando um pensamento entra em sua mente, e pergunte a si mesmo o que está acontecendo. Por exemplo, se você está pensando em se levantar desta cadeira para fazer uma xícara de chá, o que exatamente acontece? Um pensamento vem em sua mente sobre fazer uma xícara de chá. No momento em que chega, você acredita? Você sabia que a maioria das pessoas não questiona seus próprios pensamentos. Mas por que você deveria acreditar em cada pensamento que entra em sua mente? Gostaria de lhe fazer uma pergunta, o que você pensa quando acorda pela primeira vez pela manhã? Você tem algum pensamento ou imagem em sua mente? Se sim, quais são eles? Você acredita que seus pensamentos e imagens são reais? Você acredita que seus pensamentos e imagens são permanentes? Você acredita em seus pensamentos e imagens, mesmo que eles mudem de momento a momento? Como surgem os pensamentos e as imagens? Como eles surgem e desaparecem de sua consciência, sem serem convidados? Nos estágios iniciais da prática deste exercício, você achará difícil ser um observador de sua mente? Você terá uma tendência a acreditar em tudo que sua mente pensa, a razão pela qual isso acontece, é que fomos condicionados a acreditar em tudo que nossas mentes pensam. Ser um observador de sua mente é uma nova maneira de pensar que pode parecer estranha, e desconfortável no início. Mas com o tempo, paciência e prática, você começará a ver os benefícios de ser um observador imparcial de seus pensamentos. Este exercício simples ensina como parar de dar tanto poder sobre si mesmo ao conteúdo de sua própria mente. À medida que você aprende a fazer isso, mais poder você ganhará sobre o conteúdo de sua própria mente. Uma vez que você permita que o impulso de sua mente desacelere e eventualmente se acalme, você começará a ter um vislumbre do que eu chamo de sua verdadeira natureza. Não é a autoimagem condicionada que você criou, mas a camada mais profunda de consciência por baixo. Desligue-se da linha de pensamento em alta velocidade, interrompa a sua identificação com a voz em sua cabeça e você começará a se sentir como pura consciência, sem julgamento ou opinião. É aqui que reside a sua verdadeira liberdade. A meditação é a melhor maneira de acalmar a mente e abrir seu coração para Deus. Há muita discordância sobre o que é meditação. Algumas tradições espirituais criticam a meditação como algo que o separa do resto do mundo. Mas isso não é verdade. Quando você medita, você não está fazendo nada além de treinar sua mente para se concentrar em algo que importa para você. Você não está se separando porque é apenas concentrando-se em algo dessa maneira, que você pode descobrir quem é, o que está por trás de todos os pensamentos e distrações que enchem nossas cabeças. Voltar a sintonizar-se enquanto desliga o resto do mundo não é uma coisa ruim, é uma parte essencial de estar presente e acordado. O simples fato é que a maioria de nós passa a vida reagindo a tudo o que sentimos, pensamos ou experimentamos. Somos escravos de nossos pensamentos, sentimentos e sensações. Nesse estado, não estamos no controle de nossas vidas. Reagimos ao mundo ao nosso redor e, como resultado, criamos mais problemas para nós e para os outros. Tentar mudar sem se distanciar de seus pensamentos é como tentar tirar água de um barco furado pegando com outro balde furado. Quando você era jovem, provavelmente foi ensinado que os pensamentos são uma expressão de sua mente. Na realidade, eles não são, e a distinção é muito importante para entender. Tratar os pensamentos como uma expressão da mente faz você acreditar que existe um você por trás deles, e isso faz com que você sinta a necessidade de controlá-los. Você esquece que eles são apenas um desfile passageiro de sensações, emoções e pensamentos. Você não tem controle sobre o que passa pela sua mente. Não depende de você se algo passará ou não pela sua mente a qualquer momento. Os pensamentos simplesmente surgem, aparentemente do nada. E, no entanto, a maioria das pessoas acredita que são responsáveis por eles. Pode ser fácil cair na armadilha de acreditar que temos algum controle sobre nossos processos de pensamento. Eu realmente deveria pensar sobre isso e aquilo ou eu tenho pensado nisso por muito tempo. Mas esses tipos de declarações refletem uma suposição incorreta sobre a natureza da mente, e sua relação com os pensamentos, o que pode causar sofrimento desnecessário. Com essa prática, é útil considerar os pensamentos como fenômenos neutros, nem bons nem maus, para se distanciar de seu conteúdo e resistir a se julgar por ter certos pensamentos. Depois de dominar o método de ser um observador de seus pensamentos, você aprenderá quem você realmente é e qual é o seu verdadeiro eu. Toda a sua vida se transforma como resultado dessa percepção. E então os milagres começam a acontecer. Nesse exato momento, a quinta dimensão estará pronta para recebê-los. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos sua família de luz. Ao Aurora High, Embaixadora da Federação Galáctica. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz